Olá, pessoal! Vamos à atividade número 2 do material Trilhas de Aprendizagem, etapa complementar da educação de jovens e adultos. Aqui fala sobre um texto fictício e mostra uma imagem. Primeiramente, vou mostrar a imagem, que é esta. Esta é uma criança numa comunidade e tem o texto que eu vou ler agora. Esta é uma história fictícia. Eu sou Mariana, moro nesta casa com minha mãe, minha avó, meus cinco irmãos e meu cãozinho. Estamos sem sair de casa por causa do isolamento. Para evitar a transmissão da Covid-19. Está muito difícil ficar em casa, mas eu invento coisas para me divertir com minha irmã mais nova. Como gosto muito de dançar, a gente ensaia coreografias e depois faz uma apresentação para os nossos irmãos. Assim a gente se diverte um pouco durante a quarentena. Então mostra a realidade de muitas crianças e jovens nesse período. Muitos deles têm uma família grande e têm que compartilhar a casa, que geralmente não é uma casa muito grande. E com isso cria dificuldades de atividades, etc. E eles têm que inventar alguma coisa, usar a criatividade. Aquilo que eles faziam ou fariam nas escolas, eles vão ter que fazer isso em casa. Então, neste exemplo, está falando sobre uma criança que criou coreografias para dançar e cantar. Em cima disso, tem duas perguntas aqui. A. Que tipo de música você imagina que a Mariana gosta de ouvir e cantar? E por quê? Então, que tipo de música você acha que elas gostam, ou ela gosta só de ouvir e cantar? E também o porquê, né? Então, isso está baseado, essa resposta está baseada no nível socioeconômico desta família, principalmente. B. Para você, dançar pode ser uma atividade importante durante o isolamento provocado pela pandemia? Por quê? Então, vocês acham que pode ser uma atividade interessante para ser feita neste momento de isolamento social? Sim ou não? E também coloque a sua explicação do porquê você acha isso, né? Uma explicação da sua opinião, do seu pensamento. Tá bom, pessoal? Essa foi a atividade número 2 do material Trilhas Aprendizagem, etapa complementar da educação de jovens e adultos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.